O primeiro CD que você gravar, a gente vai botar nos pendrives pra divulgar. E foi só esperar gravar o primeiro CD. Eu gravei o primeiro CD em casa. Olha a situação. Mas manjava aí, tu já? É, porque eu vinha do mix, né? Eu já manjava assim, eu juntei com o neto, o DJ Neto, que é um cara que é um irmão meu. Então, bora, vamos gravar esse CD. No tempo, tinha um amigo meu que faleceu até. Em que ano isso? Mais ou menos? 2017. Tá. Primeiro CD, 2017. Aí eu falei, rapaz, tinha um amigo meu, que era Júnior Gravações. Ele até faleceu. Mas, falou, Guinho, vamos gravar. Vamos pegar um som. Vamos botar uma placa, vamos gravar e ver no que dá. Aí, o que aconteceu? Fui lá, ó, vamos baixar uns playbacks aí, Guinho. A gente vai lançar. Na época do do pressão, tava pipocado, pipocado, do do pressão, daí playboy. Que era a época do batidão. Aí eu falei, vamos gravar. Eu gravei oito faixas, lembra que nem hoje. Aí, quando eu gravei, aí chegou o pessoal lá em casa. Rapaz, barulho demais aí, tá incomodando. Tá incomodando. Não tinha banda, era só você. Não, era só, mas a gente gravava, sabe como é o início, né? A gente é zoada, a gente é fazer acontecer. Não, mas é, no ensaio da banda, acho que a gente ensaiava na casa do cara lá, o bairro todinho ouvia a gente saindo, porque só que é topado. Ah, e o que aconteceu? Chamaram a polícia. Tem até um CD. Uma faixa do CD, dá pra ouvir a sirene da polícia. Numa faixa que saiu. Tá pega. Aí a gente explicou, rapaz, a gente tá gravando aqui um CD. Não, mas não pode. Tá incomodando o pessoal, entendeu? Vocês podem gravar se fosse baixinho, mas tá uma zoada enorme dentro da casa. Era dentro da casa, mas tava incomodando, de alguma forma. A gente tava, tá certo. Gravou oito músicas. Pô, que deu, né? Já por isso chegar. Aí, essas oito músicas, foi responsável por... Pô, eu acho que no tempo, sua música não tinha o vínculo de mídia que tem hoje. Mas a gente conseguiu atingir 19 mil downloads. Naquela época que não tinha muito alcance, né? Não tinha muito alcance. 19 mil downloads a gente conseguiu alcançar. Caramba, cara. Porque era uma coisa nova.